Muito obrigada, senhora presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Então, é importante nós pensarmos, e eu trouxe isso no meu grande expediente, que a gente tem esse fato, essa tragédia que aconteceu no nosso estado, infelizmente não como algo natural, não apenas como um desastre natural, mas sim também como uma tragédia premeditada. A gente tem um aquecimento global como uma realidade que assola o mundo inteiro. Então, nós termos a possibilidade de ter aqui na Câmara de Vereadores a instauração da Frente Parlamentar para discutir as mudanças climáticas é algo muito importante, pois nós parlamentares, nós políticos, temos essa tarefa de para além de nos mobilizarmos nas doações, de para além de nos mobilizarmos, de sermos voluntários, de estarmos na linha de frente, de estarmos também ajudando em todas essas ações que são extremamente importantes nesse momento emergencial de apoio a todas as vítimas, a gente tem também essa tarefa política, de pensar qual será o futuro das próximas ações e legislações que nós vamos pensar para a nossa cidade, para o nosso estado. E essa é uma tarefa que apenas nós podemos fazer, que nenhuma das outras pessoas da nossa cidade pode fazer. que nós, 23, aqui dentro desta Casa Legislativa, temos em nossas mãos. Que só nós, só nós, 23 vereadores, podemos fazer. Só nós podemos pensar politicamente as ações, politicamente as discussões que a gente quer trazer para a nossa cidade. Então, a Frente Parlamentar, ela vem ao encontro disso, de discussões técnicas, posterior a todo esse momento mais emergencial que a gente ainda está enfrentando na nossa cidade. Então, a gente trazer pessoas aqui para a gente discutir, repensar áreas da nossa cidade que alagam historicamente, repensar planos, repensar legislações, olhar para as matas ciliares do nosso estado. A gente não precisa pensar só Caxias do Sul, a gente pode pensar o Rio Grande do Sul como um todo, a gente pode olhar de diversas formas, pensar as políticas públicas, pensar as formas de educação, para que a gente se relacione de uma maneira diferente com o meio ambiente. Pois é extremamente importante que a gente veja que o debate do meio ambiente, que sempre foi falado em diversos momentos, que é um debate do futuro, a gente sempre ouviu, inclusive na escola, que é importante que o meio ambiente seja um debate para o futuro, que a gente debata a questão ambiental para o futuro. E hoje em dia, com tudo que está acontecendo, com a quantidade de mudança climática, com a quantidade de extremidade climática que a gente vive, a gente vê que não é mais um debate apenas para o futuro, que é um debate extremamente importante para o presente, que a gente precisa debater agora, precisa debater hoje. Então, essa necessidade nos mostra que a gente ter a possibilidade de criar uma frente parlamentar, onde todos os vereadores possam participar, possam debater juntos, independente da sigla partidária, mas demonstrando que a gente está preocupado com essa questão, e que coletivamente a gente está disposto a pensar políticas públicas, políticas educacionais, e está disposto a melhorar a nossa cidade, a nossa legislação, em prol disso, em prol de uma mudança que é tão necessária, e que vai com certeza ir ao encontro de uma superação para que a gente se relacione melhor com o meio ambiente. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, senhora presidente. Obrigada. Obrigada.